Dá toda a força pra eles, que eles precisam muito da gente. Gente, chegou a hora. Maravilhosa dessa noite. Nós vamos receber as nossas reuniões olímpicas do time Brasil. Nossas meninas que valem honras, velas. Uma salva de palmas. Martina e Gael, Carolina Cruz, bem-vinda. Meninas, que honra ter vocês aqui com a gente. Vocês arrasaram hoje. Fizeram os nossos corações pra eles saírem pela boca do lado. Quantas imagens lindas. E agora é só presente e homenagem. E pra começar, a homenagem do time Brasil, eu convido o técnico de vocês, Javier Torres. E ele... E ele, que além de ser um dos maiores medalhistas do Brasil, com cinco medalhas olímpicas, hoje também virou pai de campeão olímpica, Corby Grael. O time Brasil preparou um jingue exclusivo pros medalhistas brasileiros dos Jogos Rio 2016. E ele carrega no peito a medalha e o orgulho de toda a nossa torcida. E esse é o nosso presente pra vocês. Vamos fazer um momento de fogo aqui com os nossos corações. Vamos fazer um momento de fogo aqui com os nossos corações. Vira aqui pra mim, por favor. Fog! E quem também trouxe o presente para a nossa madrinha do time Brasil, a chefe, Roberta Sustrá, que eu convido a palco agora. Desde Londres, quando a Roberta começou a puxinha pro time Brasil, e tudo que o padrista recebe, briga dentro da vitória. Como você quer? Pode jogar de partilha. 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 Amigo... Muito bem, gente. Muito obrigada por ter. E as meninas continuam aqui comigo? É mais presente, mais homenagem. Os sorreiros que há mais de 25 anos Incentivam o esporte brasileiro Hoje fazem mais uma entrega Além da operação logística Dos Jogos Rio 2016 Entregam com orgulho Com obrigação As atletas do time Brasil Eu convido ao palco Representante da diretoria de marketing dos sorreiros Eduardo Coelho Obrigado E vocês, colegas, continuam Porque agora o presente é da gilete Foram homens de preparação Surou o comprometimento Para chegar até aqui E chegar até o auge da pesquisar Não é apenas um resultado Um momento no tempo Em si uma longa jornada E são jornadas como essas Que nos inspiram a melhorar a cada dia E buscar oferecer os melhores produtos Aos nossos consumidores Por isso a computador público Ginete e o COBE Premiam hoje a precisão De Martina Icael e Caena Cunhos Precisão não é fácil Mas vale a pena Obrigada E aqui nós temos a diretoria de nome de cartão da Ginete Natália Costa Cândria Muito obrigada, Natália E meninas ainda tem mais A Bradesco Seguros Também tem um presente para vocês Temos a honra e a felicidade Em realizar a premiação da Bradesco Seguros Com a entrega de planos de previdência A montanha das medalhistas E assim, incentivá-los a se preparar para o futuro Afinal, para os Jogos Rio 2016 E para a vida, a regra mesmo Preparação é melhor ter E para a entrega da regração Eu convido o diretor de marketing De Alamedesco Seguros Alexandre Nogueira Alexandre, aqui comigo Só as meninas depois, por favor Parabéns, Martini Parabéns, Caíne Por receberem esse evento E muito agradeço Seguros Obrigada Mais uma vez Muito obrigada Nós temos a conquista Que vocês realizaram hoje Escrevendo mais um lindo capítulo Da história do dia E agora a gente tem discurso Não vai no time 10 Não vai no time 10, gente No time 10, gente Cara, acho que eu gostei de agradecer o Rádio, que você pode ter com uns 24 anos, não sei o que é possível, e a nossa equipe de velas, o neném, que, cara, a todo mundo que mandou muita energia positiva, eu recebi vários abraços nessa semana, todo mundo está na semana, cara, acho que o mais importante é até a cidade de vocês e saindo. E aí, mais uma salva de palmas para as nossas campeãs e as chileiras, vamos cantar! E aí, mais uma salva de palmas para as nossas campeãs! Aplausos 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 Aplausos